E aí, Diogo, beleza, irmão? Vamos pra cima. Aí liberou uma empresa lá, comecei a fazer entrega hoje, tipo o Amazon. Cheio de pacote, irmão. Vamos pra cima que a América é esse... Olha lá, galera, sextou mais um dia, galera. Mais um dia, sextou. Vamos falar sobre lista de aplicativo e sobre Boston, tá, galera? Que tá em Boston, tá desesperada, compra a lista de aplicativo. Porque a maioria que compra lista de aplicativo é de Boston. Tem gente também da Flórida. Vou deixar o vídeo no final, tá, de um seguidor meu que já tá trabalhando com a lista. Tá o único que foi atrás, galera, o único. A maioria também, ó, a lista também ensina vocês também a cadastrar os aplicativos também. Normais, não os aplicativos da lista. Se você não tem aplicativo da lista, compra. Mas os aplicativos como DoorDash, Instacart, Uber Eats, Lyft. Usando o IT number, beleza? Então, compra a lista. Eu vou ali comprar um suco no mexicano, que o suco é muito gostoso. É chamado de horchata. Se você tem aí, em Boston, aí, em qualquer outro país. Porque aqui, galera, na Califórnia, é muito mexicano. Então, todo lugar que você vai aqui na Califórnia, é comida mexicana pra tudo que é lá. Então, vamos lá comprar a parada. A gente falar da lista. E tem, galera, novidade na lista, tá? Que eu vou falar pra vocês em dois minutos. Comida mexicana aí, mas tudo que é lá, tá vendo aí? La Esquina. Comprar aqui o horchata. Vou mostrar pra vocês o que é. Olha, essa é, galera. Esse que é o horchata. Líquido branco. Parece leite. Vem aí, galera. La Esquina. Vamos pra cacete, velho. Comprar aqui direto. Já comer aqui também. Pode vir, que é bom ir. Pode vir. Vamos lá. Vamos falar sobre a lista. Esse aqui é muito gostoso, velho. Muito gostoso. É a única parada de mexicano que eu gosto. Comida mexicana também é boa também. Aí só vem em tacos, cara. Tacos de cima pra baixo. Vamos lá. Estão servidos aí. Olha, tão gostosa, velho. Não consegue parar de beber. Então, na segunda ordem, os aplicativos paralelos. Vocês que estão em Boston. Muita gente compra, tá? Com dois motivos. Pra trabalhar mais, beleza? Pra desbloquear aí seu acesso a ordens. Pra fazer mais dinheiro. E a outra opção também, que é a primeira opção. Não sei qual é a melhor opção. Se é a do IT, não. Se você cadastrar os aplicativos com a IT. A maioria das pessoas, galera, funciona. Não tem nenhuma reclamação, velho. Nenhuma. Tá? Se a pessoa não conseguir cadastrar com a IT, ela de alguma forma vai usar a lista pra poder trabalhar mais. E outra coisa. Eu adicionei na lista, galera, cinco ou sete aplicativos, tá? Ou site, tá? Cinco ou sete aplicativos. Ou site que eu pesquisei. Porque um amigo meu, que é americano, me falou sobre esses aplicativos, tá? São aplicativos. Você vai criar seu perfil. Você vai cadastrar seu perfil. Vai colocar sua foto. O que você faz. Se você é marceneiro. Rapinteiro. Se você, tipo eu, fotógrafo. Eu já cadastrei em dois sites, já. Eu cadastrei meu perfil nesse site. E o seu perfil vira público. Então, você pode ir lá. Receber mensagens de pessoas procurando o seu serviço. Ah, Diogo, eu sou carpinteiro. Queria, galera, nesses aplicativos que está na lista agora. São cinco ou sete, galera. Cinco ou sete, tá? E vale a pena, galera. Ele trabalha só com isso. Ele trabalha só com isso. Ah, Diogo, eu moro aqui em Boston. Eu escuto muito das pessoas em Boston reclamando. Ah, Diogo, eu estou sem trabalho aqui. Estou fazendo muito dinheiro. Porque, galera, a quantidade de gente que mora em Boston de brasileiro é enorme, velho. É enorme. Eu não sei porquê, mas todo mundo, galera, quer ir morar em Boston. Eu vou te contar uma desvantagem de você ir morar em Boston, tá? O frio, velho, é a maior desvantagem que tem. Congelou, nevou, congelou a neve, vira gelo. Você não consegue sair de casa. Deixa eu consertar aqui a câmera. Pronto. Você não consegue sair de casa. Ah, Diogo, o que tem isso? Se você não consegue sair de casa, você não consegue fazer dinheiro. Você começa a entrar em depressão, tá? Você fica, cara, o que eu vou fazer agora se eu não estou fazendo dinheiro? Galera, a neve de Boston, galera, às vezes chega a dois metros de neve. A dois metros de neve. Aí você fica desesperado sem fazer dinheiro. Desesperado, tá? Então, pensa bem se você vai morar em Boston. A não ser que alguém, tá? Alguém chegue pra você. Ah, eu tenho uma casa aqui pra morar, tá? Eu tenho uma casa aqui pra morar. Você pode vir pra cá de início, tá? Mas você fica lá, galera, um ano. Você vai gostar da neve, um ano. Você vai gostar da neve. Eu já gostei da neve também. Ela é bonita, galera, nos dois primeiros dias. Que neve. Depois fica preta, parece cocô. Aí você tem que usar bota, tem que usar três casapos. Começa a comer. O problema é esse. Começa a comer porque não tem nada pra fazer. Você não pode sair de casa. Tá? Tem alguém pra te ajudar lá? Vai, entendeu? Mas se não tem, galera, pra te ajudar, galera. Corra de lá. Ah, joga o tônio pra lá porque tem a comunidade brasileira. Corra também da comunidade brasileira. Você não tem que ficar junto com brasileiro. Se você quer ficar com brasileiro, fica no Brasil, velho. Fica no Brasil. Então, é o que eu falo pra vocês. Ó, tem muita gente que vem no meu Instagram perguntando sobre a lista, tá? Qual o lugar melhor pra você morar, tá? Diogo, qual o melhor aplicativo, tá? Então, eu falo pra pessoa, ó. Tem a lista. Eu pergunto por que a pessoa tá atrás da lista. Porque a pessoa fala, Diogo, tem dias aqui que eu não consigo fazer 120 dólares. Tem dias que eu não consigo fazer 100. Ah, Diogo, mas aqui é bom pra você morar porque tem hospital público, tem colégio público, tem saúde. Galera, todo estado de esquerda, inclusive a Califórnia, eles oferecem, tá? Saúde grátis. Esse é o principal ponto pra vocês. A Califórnia também fornece saúde grátis pra vocês. Geralmente aqui, ó, os estados de esquerda não oferecem dentista, tá? Dentista, você pode ir na faculdade aí, que o cara tá aprendendo a ser dentista. E eles vão fazer um preço pra vocês razoável. Um preço tipo no Brasil, tá? Você não sabe, ah, quanto é que custa o dentista aí? Diogo, cara, aqui custa obturação 600 dólares. Se for canal, 1500, entendeu? É caro, velho, é caro. Tá, mas aqui, todo lugar, todo estado de esquerda, Nova York, Califórnia, Boston, eles oferecem, galera, proteção ao imigrante. E é um serviço público adequado também, fechado. Então não tem desculpa pra você ir pra Boston, galera. Corra de Boston, porque Boston é onde tem mais brasileiro por metro quadrado. E eu falo pra vocês de novo agora. Tem muita gente comprando a lista, porque ninguém mais tá conseguindo fazer dinheiro lá, galera. Além de brasileiro, tem outros tipos de imigrantes também. Tá todo mundo pendurado, velho, em aplicativo. Ah, John, o que você fala da Califórnia? A Califórnia é muito caro. Galera, a Califórnia é caro, mas você ganha muito mais. Tipo, são meio-dia e seis. Eu tô fazendo agora... Eu já fiz uma ordem do Instacart de manhã, 40 dólares, beleza? Acordei hoje tarde, porque eu já sabia que eu tinha ordem agendada. Eu tô fazendo agora as ordens agendadas. São 40 dólares de manhã do Instacart. 40 dólares, galera. Era um cliente só. Eram mais ou menos 15 itens. Eu fiz, galera, a ordem de 40 dólares em 30 minutos. Em 30 minutos eu fiz 40 dólares, beleza? Aí, beleza. Agora fiz uma ordem agendada também. Que eu vim comprar isso aqui. Que era aqui perto, tá? Foi 30 dólares a ordem. Fiz a ordem, galera, em 30 minutos. 30 dólares. Agora eu tô indo pra próxima, hein? Quase que eu perdi. Perdi a saída, por favor. Mas, enfim. Vou fazer agora a próxima ordem. 60. 58 dólares a próxima ordem também. Vou retirar a comida. Vou entregar, galera, em meia hora, velho. Vai ser 60 dólares em meia hora. Amanhã, sábado, já tem mais duas ordens agendadas também. Duas ordens de 40. Uma 10 e meia e uma 11 e meia, tá? De 10 e meia a 11 e meia, galera, já tem 80 dólares, beleza? Está na lista. Você mora na Califórnia, na Flórida. Esse aplicativo que eu tô fazendo funciona também, tá? Aí na Flórida. Eu vou deixar o vídeo pra vocês. No final desse vídeo, assiste. De uma pessoa. Tá? Eu vou deixar no início. Vou deixar no início pra vocês verem já. Que não é mentira. Porque, às vezes, a pessoa nem vai até o final do vídeo, tá? Então, vamos pra lista. Ah, Diogo, você tira conta pro dia na Califórnia. Galera, eu trabalhando de qualquer jeito, tá? Porque eu tenho que editar vídeo. Até agora eu tô fazendo outro canal também. Eu vou deixar, se vocês quiserem assistir o canal. Tá no final do vídeo aí, tá? Tô fazendo outro canal também. Se não tivesse que fazer outro canal, eu teria mais tempo de fazer mais dinheiro. Galera, com o meio tempo que eu tenho pra trabalhar todo dia, com o meio tempo, não é o tempo inteiro, beleza? Não é o tempo inteiro que eu fico plugado no Instacart ou nos aplicativos alternativos que tá na lista. Eu consigo fazer pelo menos, galera, no delivery, tá? 200 dólares por diário. Ah, Diogo, por que tu funciona no delivery? Por que, galera? Eu envelopo meu carro, tá? Eu tô na lista agora também de um. Que vai ser 600 dólares agora, dia 22 de julho até o 22 de agosto, tá? Tá na lista também, tá na lista. Pra enviar eu passar o carro, tá na lista, tá? Então são mais 600 dólares que eu vou tirar, galera. Que não vai ser do meu bolso, fechado? O que você faz? Eu vendo coisa também online, fechado? Eu vendo também coisa online. Eu vendo minha voz também online, tá? Que eu consigo tirar aí mais ou menos, galera. Sem sacanagem por dia. Uns 70 dólares por dia, galera. Sem fazer nada, galera. Nada, tá? Eu vendo minha voz online. Eu coloco meu carro também. Com um envelopamento comercial. Galera, eu vendo a lista com vocês também. Que ajuda um pouquinho. A lista ajuda um pouquinho. Então, se você mora na Califórnia, você consegue pelo menos o que ela fazia. Pelo menos, no raso, 200 dólares por dia. No raso, beleza? Ah, Diogo é caro. É um pouquinho mais caro que os outros estados. É um pouquinho mais caro que Nova York, beleza? Então você consegue, galera. A Califórnia paga o valor do seu estilo de vida. Ah, o estilo de vida aqui é um pouco mais caro? Sim, é um pouco mais caro. Mas Califórnia, o Instacart paga de acordo, galera, o que a gente precisa. Também tem, se você trabalha com um aplicativo, tá? A chamada, a lei chamada Prop 22, que você recebe por hora. Ah, o Instacart mandou uma ordem de 20. Você passou de uma hora, tá? O pagamento aqui é por hora aqui. Pela Prop 22 é de 20 dólares por hora, beleza? Você trabalhou com o aplicativo. Se você trabalhou com uma ordem de 20 dólares e passou de uma hora, passou de uma hora, tá? O Instacart vai pagar você por hora, de acordo com o que você está recebendo. Então você tem uma vontade. Toda quinta-feira, eu sei que no resto dos Estados Unidos a galera não ganha por hora, beleza? Aqui a gente ganha por hora. Tipo, essa semana, ontem, eu ganhei mais 200 dólares extras, tá? Do Instacart. Toda quinta-feira a gente ganha um extra. Por quê? Porque a gente trabalha por hora. Então o Instacart, pela lei, tem que recompensar você pela hora que você trabalhou. Ah, você fez mil dólares por semana aqui. Vou dar um exemplo. E passou, tá? E passou, e passou daquela hora que você fez. Ah, Diogo, fiz mil dólares, mas eu trabalhei muito mais horas do que eu deveria. O Instacart vai lá, paga você a hora que ele deve a você. Porque aqui tem essa lei, fechado? Então, vale a pena você... Ah, Diogo, eu quero morar na Flórida. Não vai morar na Flórida, é perigoso. Na Califórnia é caro, mas você consegue fazer o dinheiro. Eu só não consigo fazer o dinheiro, velho. Se você não quiser. Tá vendo o céu aqui? Daqui não dá depressão, não, velho. Todo dia eu saio feliz. Eu agradeço a Deus todo dia que eu tô aqui trabalhando nesse sol. E o melhor, não é calor, velho. Não tá calor, tá? Bate aqui no verãozão. Agora, hoje, tá 28 graus. No verãozão, tá? 28. Eu sei que é em Nova Iorque, tá 33. Eu sei que em Boston tá 34, 35 aqui, galera. Eu fico de boa. De boa mesmo, velho. De boa mesmo, tá? Vou agora pegar essa ordem aqui. E a gente volta, vai ter um papo. Eu vou falar mais um pouco da lista pra vocês, tá? Compra a lista, velho. Compra a lista. Porque... Ah, Diogo, mas eu vou pagar 30... Galera, eu não tô vendendo o curso, tá? Eu não tô vendendo o curso. Eu tô te dando a lista já. Tem site, tem aplicativo, tá? Tem várias coisas. Você vai clicar no link, galera. Você só vai instalar o aplicativo no seu celular. Ou se tiver um site, você vai clicar no site. Pra você já cadastrar, tá? Cadastrar o seu nome, o seu perfil lá. O seu social, o seu IT number. O seu nome de empresa. E é isso, velho. Nada mais, tá? Vou falar. Vou pegar a comida aqui de 58 dólares. Você mora na Califórnia. Você vai comprar a lista e já vai te passar automaticamente todos os aplicativos. Todos os aplicativos que eu trabalho aqui hoje, tá? Sem ser o Instacart, beleza? O Instacart é o meu aplicativo principal. Mas, galera, eu trabalho com o Instacart e mais 3 ou 4 aplicativos. Galera, e eu consigo pagar minhas contas de boa. Fechado? Então vamos que vai. Tamo junto. Não, galera. Cheguei aqui. Essa bagaça aqui. Vou pegar a comida. 58,30 centavos. Rapidão. Deixa eu ver se é aqui mesmo. Isso aqui é 58. Vai me levar mais 10 minutos pra entregar. Vamos lá. Vou pegar a comida agora. Agora eu vou colocar no carro. A mulher demorou muito, velho, pra fazer comida. Só colocar no carro agora e entregar. Chegamos. Vambora, galera. Bora. Chegamos ao dia, galera. Que bonito, velho, hein? Que bonito. Dá uma olhada aí. Dá uma olhada. Larissa? Sim. Isso é para você? Sim. Isso é para você. Obrigado. Eu espero que vai dar uma olhada mais fácil. Eu já entreguei. Dois minutos que eu entreguei. Muito bonito aqui, velho. Muito maneiro, né? Vamos lá finalizar o vídeo. Não, eu nunca ia achar essa mulher. A mulher foi lá fora me achar. Mas eu nunca ia achar esse lugar aqui, velho. Muito complicado pra subir. É, velho. Muito maneiro, né? Califórnia é muito bonita, velho. Cara, não, velho. Consegue trabalhar. Nossa, eu meio... Uma hora da tarde. Louco. Uma hora da tarde agora, galera. Uma hora da tarde agora, galera. Uma hora da tarde. Já estou com 140, tá? 140 dólares. Como é que o lugar é bonito? Vou mostrar pra vocês aí. Antes de finalizar o vídeo. Aqui é muito bonito, velho. Parece cidade antiga, tá vendo? A gente consegue ver aí? Cinema. Cinema também. Um de cada lado. A gente consegue ver aí, velho. A gente consegue ver aí. A gente consegue ver aí. Muito bonito, velho. Muito bonito. A galera come aqui fora de boa. A cidade é muito violenta. Galera, não tem... A cidade violenta aqui na Califórnia, galera, se chama São Francisco, tá? São Francisco. São três cidades dentro de um estado. São Francisco no topo, Los Angeles no meio, e San Diego, que é mais tranquila. Mas fica perto da... Ali da... Perto da borda ali no México, né? No México, né? E lá é mais tranquilo pra você crescer seus filhos em San Diego. Morar, ter família, crescer seus filhos. Aqui também é bom. Gosto daqui pra caramba, velho. Como é que é bonito, tá vendo? Olá, galera. Compra a lista se você tá aí assistindo o vídeo hoje. Compra a lista se você mora na Califórnia. Eu já te mando também todos os aplicativos, tá? Que eu faço aqui hoje. Inclusive, esse agora que eu fiz de 60 dólares, galera. Demorou 30 minutos lá, porque a mulher tava cozinhando, a comida demorou. Não era pra ser 20 minutos, galera. 60 doses aí, ia fazer em 20 minutos, tá? Mas só demorou mais, porque o pessoal do restaurante demorou a me entregar a comida. Eu saí daqui do estacionamento. Entreguei no prédio ali, ó. Aquele prédio lá onde tem a placa azul. Demorou 2 minutinhos só, galera. 60 doses que eu fiz em 1 hora aí. Tu bota aí 45 minutos, que era pra ser menos, tá? Se você mora na Califórnia, qualquer cidade da Califórnia. São Francisco, San Diego ou Los Angeles, só me dá aí um alô. Compra a lista. E a lista também ensina a vocês também como cadastrar ao usar o IT number, tá? O macete do IT number pra você cadastrar as suas contas. Fechado? Se você mora em Boston, galera, tá com dificuldades também. Eu digo pra vocês, compra a lista. Tem mais 7 aplicativos novos que eu vou lançar, tá? Amanhã, esse vídeo vai sair amanhã. No sábado, tá? Então fica de olho. No sábado ou também na segunda, porque sábado não tem muita audiência, então manda na segunda-feira, beleza? Na segunda-feira eu lanço. Se você quiser comprar a lista com mais 7, galera. 7 aplicativos. Você é pedreiro, carpinteiro, limpa sofá, galera. O fotógrafo como eu cadastra o seu perfil nesses aplicativos, nesse site. Que eu vou deixar na lista, tá? Galera, são só mais de 117 aplicativos que eu vou acumulando pra vocês, galera. Não ficarem perdidos e ganharem dinheiro. Fechado? De resto, galera, é isso aí. Se inscreveu na sábado, eu sei que Deus abençoe o seu final de semana, a sua semana inicial, que vai ser na segunda-feira, quando você vai ver o vídeo. E é isso aí. Aproveita, galera, ó. Isso aqui não é perigoso. Eu vou falar sobre o vídeo perigoso pra você no próximo vídeo, tá? Tá vendo aí, galera? Aqui embaixo, tá aqui embaixo da árvore. Não tá calor no verão. Aqui na Califórnia não faz calor. No Los Angeles, tá? No Los Angeles não faz calor, porque tá perto da praia. E é isso aí. Então, junto, galera, se inscreve na sábado, você deixa o like. Duvidas ou mensagens embaixo na descrição do YouTube. E valeu! E valeu! E valeu! Obrigado.